Oi gente, bom, hoje eu vim fazer um livro, um livro não, né, um vídeo aqui sobre nossas leituras, sobre a minha leitura nesse mês de maio, né, porque graças a Deus voltei aí a ter uma frequência de leitura. Então hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra gente conversar um pouco a respeito da minha leitura e aqui nos comentários você pode escrever aí quais os livros que você leu, quais os livros que você tá lendo e quais vocês vão ler agora nesse mês de junho. Então bora conversar um pouco sobre as nossas leituras aqui, só lembrando vocês que aqui na descrição vai ter os links de todos os livros que eu citar aqui, vai ter os links aqui na descrição pra você ir lá e comprar pelo meu link que você comprando pelo meu link, você tá me ajudando assim, grandão. Então assim, bora falar aí um pouco sobre as minhas leituras, os livros que eu tô lendo, quais eu já li. E no mês de maio, ok? Então bora conversar um pouco sobre isso. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, tô dessa Patrícia Rocha de Pé e bora falar sobre isso. Bom, como vocês, se vocês acompanham meu canal, vocês sabem que eu passei por um processo aí de não leitura desde o ano passado, que eu tenho, a minha frequência de leitura tem assim, quase não existe. É quase inexistente pra falar a verdade, porque desde o ano passado, essa coisa de... a pandemia me deixou muito ansioso pra falar a verdade. E com a minha ansiedade lá em cima, eu não conseguia me concentrar pra me ler nenhum livro. Eu acabava que não lia, né? Então se for pegar aí metade do ano passado pra abril, eu devo ter lido uns sete, seis livros, sabe? É uma coisa que pra mim, eu lia bastante. Eu tinha uma frequência de livro, de leitura, né? Que infelizmente caiu aí, e não porque eu quero ler mais livros, mas porque ler é uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que eu amo fazer, eu amo estar lendo alguns livros, iniciando novas leituras. Mas infelizmente, nesse último ano e pra cá, eu não consegui me concentrar pra poder ler nenhum livro. Mas graças a Deus, eu espero que isso esteja mudando, porque eu tô pegando os livros pra me ler, eu tô numa frequência muito maior do que eu costumava ter. Então assim, bora falar sobre isso. No mês de maio, na verdade, eu terminei dois livros que eu estava lendo desde o quê? De março? Que eu tava lendo? Não sei por aí. Então eu terminei esses dois livros nesse mês, e iniciei um outro que eu já terminei também. Bom, bora falar sobre eles, né? Eu li o livro da Rainbow World, que é O Filho Rebelde, né? Que é o segundo livro, depois de Carry On, né? Do livro do Simon e do Bass. Mas, esse mês sai a minha resenha, né? Provavelmente deve ser até amanhã. Sai a resenha desse livro aqui. Mas eu vou adiantar pra vocês que esse livro aqui, ele não me prendeu tanto igual o Carry On me prendeu, sabe? Bom, ele não me prendeu tanto, ele não me agradou tanto quanto o primeiro livro me agradou, sabe? Mas ele acaba aqui numa... De um jeito que parece que vai ter continuações. Então eu espero que a continuação, né? Seja melhor do que esse segundo livro, que eu não gostei muito não, tá? Você pode ver isso mais lá na minha resenha. Provavelmente sai amanhã. Mas, assim... Não curti muito não. Outro livro que eu li esse mês foi o livro Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Que é o livro da Cassandra Clare com Wesley Shue. É o primeiro livro das Maldições Ancestrais, né? Que é o livro 1. E esse livro aqui, ele se passa entre o livro 3 e 4 dos Instrumentos Mortais. Ele tá ali entre esses dois, né? Que são as Férias do Magnus e do Alok. E, assim... Esse livro aqui eu demorei muito tempo pra me ler. Eu nunca tinha demorado tanto tempo pra me ler o livro da Cassandra Clare desse jeito. Sério. Eu nunca demorei tanto tempo no livro da Cassandra Clare. Livros da Cassandra Clare pra mim, se estourar uma semana, já tá muito. Porque a Cassandra Clare, ela escreve de um jeito que me vicia tanto nos livros dela. Que eu não consigo largar. Então, eu leio sempre tudo rápido. Sabe? Então, esse livro aqui foi uma surpresa, assim, pra mim, na verdade. Porque eu demorei, acho que, quase três meses pra me finalizar esse livro. Porque eu não tava gostando do livro pra falar a verdade. Porque... Eu não sei se vocês já viram algum livro meu que fala... Algum vídeo meu falando aqui. Mas eu não sou a pessoa mais fã do Alok. Eu, na verdade, não gosto dele. Eu gosto muito do Magnus. Magnus. Eu amo o Magnus, tanto que meu cachorro, o nome dele é Benny. Mas eu gosto muito do Magnus. Vê esse quadrinho aqui. Quando eu comprei o livro 2. O Magnus tá com a cabeça cortada ali. Vamos ver aqui. Aí, ó. Tá vendo? Esse quadrinho aqui, ó. É o Magnus e o Alok. E esse, na verdade, essa jacket aqui, essa capa, ela veio junto com o livro 2. Porque o livro, a capa original do livro, é essa aqui. Aí, o outro livro veio com essa jacket aqui e eu acabei colocando, né? Lá no meu vídeo de resenha, que vai ter resenha desse livro aqui também, eu mostro direitinho. Mas eu não sou muito fã do Alok, sabe? Eu não gosto dele. Eu gosto da... Eu acho legal a jornada dele. Que essa coisa dele ser LGBT, dele ser gay. E no começo, não aceitar isso. E passar por todo o processo de aceitação, da descoberta. E de amar quem ele é. Eu gosto muito dessa parte, mas o personagem em si, eu não gosto dele. Eu acho ele chato, insuportável, sabe? Eu não gosto do Alok. Então, ler um livro, no ponto de vista dele, pra mim, foi, assim, torturante. Eu, sinceramente, não sei como isso aconteceu, sabe? Eu demorou três meses pra me ler o livro da Cassandra Clare. Acho que não chegou a ser três anos, deve ser uns dois meses. Mas, demorar esse tanto pra me ler um livro da Cassandra Clare me surpreendeu, pra falar a verdade, viu? Fiquei bem surpreso, não vou negar. Assim, eu já comprei o livro dois. Eu espero ler o livro dois e gostar do livro dois. Eu queria muito que o livro dois, na verdade, fosse o ponto de vista do Magnus. Porque o livro um é no ponto de vista do Alok. Então, eu queria que o livro dois fosse no ponto de vista do Magnus, tá? Sabe? Alok, chato demais. E o terceiro e último livro que eu li foi Vermelho, Branco, Sangue Azul. Esse livro é sensacional. É sensacional esse livro. Perfeito. Gente, perfeição LGBT existe. Esse livro é perfeito. Assim, uma coisa que eu ficava muito frustrada, pra falar a verdade, quando eu lia outros livros, assim, hétero, com romance hétero, eu ficava muito frustrada, porque eu vendo lá cenas de pegação deles, por exemplo, sabe? Cenas de sexo, né? Ela, ai, ele dentro de mim, eu dentro dela, que eu não sei o que que tem, aquela coisa toda, sabe aquela narração, eu beijo aqui, beijo lá, não sei o que que tem, de livro hétero. E quando chega numa parte de um livro onde tem algum LGBT, ou que é um livro LGBT e vai falar sobre a relação sexual, o ato em si dos personagens, ou é muito raso, deixa eu arredar aqui. É muito raso, ou é cortado, sabe? Como é que você tirou minha roupa, que não sei o que que tem, bom, cortou, já é o próximo capítulo. Esse livro, não! Esse livro tem uma pegação nervosa, menina! Eu adorei! Eu adorei, menina! É o livro que eu queria, gente. É o clichê que eu queria, do jeito que eu queria. Sério, sabe? Porque, assim, tem a parte da pegação nervosa, que eu amei, 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 me entregaram isso, sabe? Me entregaram, ó, entregou. Tem a parte do romance gostoso, tem a parte ali da sexualidade, né, de lidando com os problemas da sexualidade, essas coisas tudo. E é muito bom, muito bom. Gente, também vai ter resenha desse livro aqui no canal, tá? Mas ele deve sair mais aí pro final do mês, né? Porque eu tenho uma agendinha ali onde eu escrevo tudo que eu devo postar no mês, pra mim ter uma noção. Então, vai ter a resenha desse livro aqui, tá? Então, compra esse livro agora, pra você ver meu vídeo de resenha depois e a gente conversar sobre ele. Mas esse livro aqui é maravilhoso, é maravilhoso, sério, maravilhoso. Ele é um romance entre o filho da presidenta dos Estados Unidos com o neto da rainha da Inglaterra. Na parte da realeza ali, eles dão uma modificada, né? Porque, né? Mas é um príncipe, né, da Inglaterra. Então, assim, temos o nosso príncipe encantado gay. Netflix adapta esse livro, pelo amor de Deus. Bom, esses foram os livros que eu li, sabe, durante o mês de maio e tudo mais, né? Agora, antes de eu mostrar pra vocês quais os livros eu tô lendo, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei nesse mês de maio também, porque faz ligação com os livros que eu tô lendo. Eu comprei o livro Rainha das Chamas, que é o terceiro e último livro da trilogia da Princesa das Cinzas. E eu gosto muito de Princesa das Cinzas. Então, ler, comprar, assim que eu vi que esse livro lançou, já tava lá pra comprar, eu corri e comprei. Porque, assim, necessitava, tá? Necessitava, porque eu preciso ver como que acaba essa história, sabe? Eu preciso saber como acaba e pra onde foi os personagens e tal. Eu preciso. O outro livro que eu comprei foi Sol da Meia-Noite, da Stephen Mayer, que é o livro do... a história do Crepúsculo, né? Do livro Crepúsculo propriamente dito, só que do ponto de vista do Edward. Esse livro aqui, ele vai se passar só durante o primeiro livro, tá? Eu queria muito que ela lançasse, mas se bem que eu não sei se ia ser muito interessante lançar os outros livros, só que em outros pontos de vista. Eu não sei se ia ser tão interessante assim, pra falar a verdade. Eu preferia que ela lançasse livros sobre outros personagens, por exemplo, a Alice, mais o Jasper, só que em outras coisas. Alice é um personagem que me cativa. É um personagem que me atrai a atenção, sabe? Eu quero saber mais sobre ela. Então, um livro sobre a Alice seria perfeito pra mim. Um livro sobre os Volturi também seria muito legal, sabe? Sobre toda essa parte histórica deles também. Eu ia gostar bastante. Então, assim, eu quero mais conteúdo sobre Crepúsculo, que ela lance mais conteúdo sobre Crepúsculo. Mas eu não sei se seria realmente interessante ela lançar mais quatro, mais três livros, né? Contando a história que a gente já conhece, só que de outros pontos de vista. Não sei. Talvez seja interessante de um jeito que ela coloca no papel. Não sei, né? Mas eu espero muito que ela prossiga aí escrevendo esses livros dessa história. Então, assim, espero. Agora, os livros que eu tô lendo, eu ainda tô dando continuidade. Bom, como vocês sabem, eu tô lendo Outlander, né? Já pra não ter terminado esse livro, ó, há muito tempo. Mas como eu falei pra vocês no começo do vídeo, já fazia muito tempo que eu não lia, sabe? Que eu não pegava um livro pra ler, pra falar a verdade. Então, Outlander também acabou sofrendo nesse período aí onde eu passei renegando minhas leituras. Então, eu tô lendo aí Outlander, né? Vou pegar firme com Outlander, porque minha meta com Outlander é ler antes da sexta temporada estrear. Porque eu preciso ler antes. Porque, como vocês devem... Não sei se vocês acompanham o conteúdo sobre Outlander, mas quando a série tá passando, eu acabo fazendo aí a análise do episódio, o react e o livro versus série. Então, eu preciso ler esse livro antes da série estrear. Então, tô pegando aí Outlander pra me ler também, mantendo aí, né? A rotina pra ler esse livro. Outro livro que eu tô lendo é o que eu acabei de mostrar pra vocês. Só o da meia-noite. Eu tô lendo esse livro, eu tô na página 114 dele, né? Eu acabei parando na metade de um capítulo porque eu tava morrendo de sono. Então, eu tô lendo esse livro, eu tô fazendo vlog de leitura dele também. Então, assim, tá sendo muito legal ler o ponto de vista do Edward sobre tudo aquilo. Ver personagens que aparecem lá nos últimos livros, sabe? E eles já tem contato aqui. Ver as visões da Alice e a conexão do Edward com a Alice. Então, assim, tá sendo muito legal ler esse livro e conhecer todo esse outro lado que a gente não viu no outro livro porque era o ponto de vista da Bella, né? Então, aqui, assim, maravilhoso. Conhecer, assim, uma... A gente aqui, a gente acaba conhecendo o outro lado dos outros personagens também e acaba mostrando que, é... Meio que justificando certas coisas que acontecem durante o livro da Bella que meio que ficou por isso mesmo. A gente entendeu de um jeito e agora a gente vê o outro lado. Então, assim, maravilhoso. Eu tô adorando. Gente, eu adoro crepúsculo, tá? Eu amo. Eu tenho um pôster de lua nova guardada no meu guarda-roupa, tá? Que não coube nesses negócios e não tinha colocado aqui também. Porque, assim, eu amo crepúsculo. Muito. Esses dois livros agora são os livros que eu tô iniciando no mês de junho lendo. Eu separei outros dois livros aqui pra me ler também no mês de junho que... Bom, eu já mostrei pra vocês qual o livro, né? Rainha das Chamas. Que esse mês de junho eu vou tentar ler ele. Eu vou pegar ele pra me ler porque eu quero saber o final dessa história. Possivelmente aí eu faço um vlog de leitura. Mas você sabe que resenha tem de todos, né? Só daqueles que eu realmente não gostei. Mas resenha tem de todos. Então, com certeza vai ter uma resenha desse livro. Então, pode aguardar. Mas esse mês de junho eu pego ele pra me ler. Outro livro que eu separei aqui pra me ler foi um pequenininho que é querido ex do Juan Julian que é... Querido ex que acabou com a minha saúde mental ficou milionário e virou uma subcelebridade. Eu já odeio esse ex. Bom, eu peguei esse livro aqui pra me ler também, né? Ele é um livro bem curtinho e... É um livro LGBT e é escrito por um autor brasileiro que é fã da Demi Lovato. Você quer mais do que isso? Sabe? Ele é bem curtinho, na verdade. Tá vendo, ó? Então, eu vou tentar ler esses dois livros e terminar o Crepúsculo nesse mês de junho. e essas são até então a minha leitura, né? Os que eu for terminando eu vou pegando outros pra me ler e alocando ali pra isso, né? Esses são os livros, né? Envolvidos nesse vídeo de agora. Aqui na descrição você vai encontrar todos os links deles pra você comprar os livros, né? Que eu recomendo que você faça. e eu pretendo voltar, sabe? A minha leitura a essa vontade de ler que eu tinha antes que eu lia pelo menos três livros por mês, sabe? Que eu mantinha pelo menos essa frequência pra conseguir conciliar com as outras coisas. Tinha mês que eu passava que eu lia seis livros por mês, sabe? Então, assim... Voltar a ler não tá sendo muito gostoso. Voltar a ler tá sendo muito gostoso. Tá sendo muito... É bom, pra falar a verdade. Que é uma coisa que eu sentia falta. De parar e ler o livro que eu separei. Que eu iniciei. Então, tá sendo muito gostoso, real pegar esses livros. Demorou muito tempo pra mim voltar na atividade, né? De ler livro. E... Eu espero que continue assim, sabe? Eu pegando essa vontade de novo pra ler e que eu não pare de novo. Pelo amor de Deus. Me diz aqui, gente. Quais os livros que vocês leram no mês de maio? Quais os livros vocês estão lendo? E quais os livros vocês separaram pra ler no mês de junho? Tá? Diz aqui pra mim se você já leu qualquer um desses livros aqui que eu mostrei. Se vocês leu... Se você já leu algum desses livros que eu mostrei aqui. Me fala aqui o que você achou. Se você gostou. Se você não gostou. com a sua experiência com esses livros aqui. E só lembrando que vai ter resenha de todos eles aqui no canal em algum momento. Tá? E... na fé do pai a gente... Esse canal volta a ter vários vídeos sobre livro. Que é... Vocês sabem que eu amo. Então é isso, meu povo. Esse é o vídeo. Deixa aqui seu comentário. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você gostou do vídeo dê um joinha se inscreve no canal compartilha o vídeo compartilha o canal ativa o sininho pra receber as notificações e me siga nas redes sociais todas Patricotcha.pr E até o próximo vídeo de livro. Tchau! Tchau!